Olá, me chamo Ramiro. Hoje eu vou demonstrar um problema comum na legenda do YouTube. A legenda em inglês que não tem tradução no aplicativo do YouTube. Eu vou mostrar como você pode resolver esse problema. Vamos demonstrar o problema aqui para vocês. Aqui em legenda, você vai ver que não tem versão em português, só em inglês. Vou ensinar como você pode resolver esse problema aqui, traduzindo para a legenda para o português facilmente, de forma simples. Você vai utilizar esse aplicativo aqui, que nós vamos utilizar aqui para traduzir. Vou configurar ele aqui primeiro, aperto no botão verde para configurá-lo. E vai mostrar aqui na tela dos boas vindo aí. Mostra as configurações aí. As características. OK. Clique em OK aqui. Idioma estrangeiro. Inglês, que vou precisar traduzir. Aqui tem outros idiomas aí ó. Se quiser colocar. Paralheia de legenda dupla. Próximo, português nativo. Próximo. Manual, iniciante. Tem várias opções aqui. Vai conseguir deixar padrão. OK. Vocês já assistiram o vídeo do tutorial? Não. Você pode assistir aí para poder entender. Está aí o aplicativo. Vamos agora traduzir agora aquele vídeo lá que nós estávamos vendo. Vou fechar o aplicativo aqui e o Apple Store. É muito simples agora. Está vendo o botão aqui de compartilhar. Está aqui em cima ou aqui embaixo. Tem dois botões aqui. Tanto faz aqui, tanto faz aqui em cima. Você pode clicar nele aqui ó. Clica aqui na certa compartilhar. Vai procurar o aplicativo aqui embaixo. Vai procurar o aplicativo aqui embaixo. Está aqui ó. Tino de YouTube. Ele lá que nós estávamos mexendo no estande aí. Nós configuramos ele. Baixou. Vamos agora reproduzir o vídeo aí para poder ver a tradução. Então clique nele. E está mostrando as configurações aí para quem utiliza. Para traduzir, basta clicar aqui ó. Nesse quadrado aqui que tem o sim do Google Tradutor. Está vendo? É só você clicar em cima daqui e traduz. Quer ver? Então clique. Vai ficar vermelho. Você clica em play agora. Bem, se você está na descrição. Um, eu�� que o As retail report no coronavirus pandemic. Eu sou Dr. Richi Desai. Eu sou o o médico 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 doте, eu sou o o pediatra infeccioso. Eu sou a pediatra infeccioso doctor. E eu sou do... Eu sou a pediatra infeccioso dotor. Eu sou o médico de medicina de medicina. Eu sou o meu médico médico. Aqui tem outras configurações aqui. Você pode aumentar a tela aqui, ó. Aqui tá mostrando como tirar da tela. Para ficar mais confortável, você pode girar a tela, assim. ...scientificos... ...try to figure out whether immunity is something we can lean on to decide who is able to reenter a society. So there's this great paper that is entitled Antibody Responses to SARS... ...scientificos... E tá aí o aplicativo para poder traduzir a legenda do YouTube. Mas antes de fechar esse vídeo, eu tenho dois vídeos para te recomendar. O 1 e o 2 aí. Tem mais dois vídeos e senão como você pode traduzir o vídeo do YouTube vai estar aí nos cards aí, ó. Aí em cima. O vídeo 1 e o vídeo 2. Os dois vídeos vai estar aí. E você vai poder assistir os dois aí. Você vai fazer agora a terceira dica para poder traduzir o vídeo do YouTube usando o aplicativo. Vai ter três vídeos aí. Você vai assistir esse e os outros dois aí em cima. Para que vocês precisem dos outros dois aí em cima, você vai poder aplicar a dica aí. E... Era isso por hoje mesmo. Compartilhe comigo, deixe seu like. E se esse vídeo for útil, deixe seu like. Valeu. Até a próxima. E se inscreva no canal. E fui. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.